Meu nome é Renata Peron, eu sou conhecida aqui como Renata Peron, que é um nome artístico, porque eu sou cantora também, né? Eu sou presidente da CAIS. A CAIS é a associação, centro de apoio e inclusão social para travestis e transexuais. Eu sou paraibana, mas eu moro aqui em São Paulo há 10 anos. Conta a sua história. Minha história é bem longa, eu vou resumi-la, viu? Nós somos uma família de três irmãos, morreram sete, ficaram seis. Minha mãe morreu de depressão pós-parto, ela se suicidou, tocou fogo no corpo. Quando eu tinha sete anos de idade, eu fui criada pela minha avó. A partir dos dez anos eu já me percebia diferente na questão da sexualidade, mas não entendia o que era. Sempre brinquei de boneca, sempre brinquei com coisas relacionadas à menina. Nunca me identifiquei enquanto menino, né? E aí fiquei até os 17 anos no seio de primos, de primas, de parentes, de amigas e tal. Depois eu me desgarrei da minha família e me joguei no mundo. Saí da Paraíba, fui para o Ceará, fiquei um tempo no Ceará, depois eu fui para Juazeiro da Bahia, que eu cheguei lá com os 17 anos e aí lá o meu irmão não me quis por entender que eu era gay, porque quando você não tem sua identidade definida, você é entendido enquanto gay, né? Então lá eles me viam como gay, mas eu não me sentia gay. Só que todo mundo achava que eu era gay. E aí ele foi embora, me deixou debaixo de uma árvore, uma mala, porque disse que não poderia ficar perto da família, porque eu envergonhava a família. O outro irmão, que também morava lá nessa época, não queria que eu me encontrasse com as minhas sobrinhas, porque eu era doente e a minha doença passava para eles se porventura eu fosse atrás. E aí eu percebi que, bom, se eles não me querem por perto, por que eu vou ficar indo atrás deles? Eu não vou mais atrás. Então eu não os vi mais desde essa época. Meu pai era alcoólatra, bebia muita cachaça, não sei se está vivo ainda, porque eu só o vi quando tinha 17 anos, foi a última vez que eu vim. Durante esse tempo lá, dos 17 aos 27, eu fiquei em Juazeiro da Bahia. Lá eu me descobri travesti, mas eu não poderia jamais fazer as minhas transições, por conta de que lá as meninas eram assassinadas. Se elas fossem encontradas sendo travestis ou transexuais, eles matavam elas empaladas, enfiavam cabo de vassoura no ânus e saía aqui. Então, para me proteger, eu preferi esconder a minha sexualidade e viver enquanto gay, mas sabendo que eu não era gay, eu tinha absoluta certeza disso. E aí fiquei um bom tempo lá, até os 27 anos. Quando foi com 27? Lá eu estudei, eu fiz teatro, eu sou formada enquanto atriz e também como cantora. Fiz teatro lá, fiz curso de música, trabalhei no teatro João Gilberto durante um bom tempo lá, enquanto atriz. E aí vim para São Paulo com 27 anos, para aqui ser reconhecida como cantora, trabalhar com música popular brasileira. Eu tenho quatro CDs gravados, tenho um em homenagem a Noel Rosa, que eu gravei no teatro Sérgio Cardoso. E aí eu vim tentando justamente mostrar para a sociedade que você pode ser uma trans, mas você pode ter várias profissões, você pode ser uma pessoa digna enquanto qualquer outra. Não é a sexualidade que determina o seu caráter, é a sociedade que impõe isso. Ridicularmente ela impõe isso. Hipócritamente, porque é a sociedade que aponta o dedo e é a sociedade que sai com travesti, que sai com trans, que sai com pessoas que eles julgam erradas para viver no seu convívio. Então nós temos uma sociedade de pessoas doentes e de pessoas hipócritas. Nem todas, óbvio, a gente não pode... Nunca quando eu afirmo esse tipo de coisa, eu generalizo que todas as pessoas são. Mas no meio da sociedade existe esse tipo de pessoa doente e hipócrita. E aí chegando aqui, eu fui fazer um curso de cabeleireira, eu trabalhei como cabeleireira há um bom tempo, nunca me envolvi com prostituição, nunca andei com pessoas erradas, nunca fui presa, nunca mexi com tráfego. Sempre trabalhei dentro de coisas muito corretas, né? Trabalhei como cabeleireira, depois com vendedora de cosméticos, de produtos de beleza. E aí quando foi com 30 anos, eu juntei a grana que eu precisava, porque eu teria que fazer as coisas tudo dentro da legalidade. Eu nunca injetei silicone industrial em meu corpo. Não que eu não tivesse a necessidade disso, porque eu queria transformar meu corpo. Mas eu tinha muito medo pelo que eu vi e pelo que eu ouvi de várias amigas que injetaram silicone e ele rejeitou. E foi um sofrimento muito grande para elas e eu vi que isso não valeria a pena. Eu sou mulher independente de ter prótese ou de ter silicone. Eu sou uma mulher que... Eu nasci mulher num corpo masculino e eu fui adequando enquanto dava, né? Para mim. Então quando eu cheguei aos 30 anos, eu juntei 10 mil reais, aí eu fui numa clínica especializada, fiz lipoescultura e coloquei próteses de silicone. Eu apenas melhorei um pouco aquilo que eu tinha externo, eu queria... Eu queria... Que eu tinha interno e eu queria pôr externo, né? E aí quando foi em 2007, eu sofri uma agressão aqui em São Paulo violentíssima por nove pessoas na Praça da República. Eu tomei um chute com uma bota que eu tinha uma placa de ferro, ele deu um chute aqui assim em mim e eu perdi um rim. Hoje eu sobrevivo com três litros de água todos os dias, não posso comer carne, tenho uma série de coisas que eu sou limitadas a fazer por pura ignorância e por pura transfobia que o ser humano não consegue conviver de uma maneira natural, respeitando as diferenças, as minorias, né? Então eu pincelei mais ou menos assim a minha história. De 2007 para cá, eu fiz as minhas readequações, entrei com a ação na Justiça para processar o Estado por falta de segurança pública, eu perdi, eu ganhei em primeira, perdi em segunda instância, o juiz entendeu que por eu ser assim e estar lá nesse horário que eu fui agredido é como se é uma punição por eu ser isso e estar assim, eu tenho que não ser assim e nem estar assim para não sofrer agressões. Olha a mentalidade dos nossos juristas e dos nossos advogados, né? Os vírgula, alguns deles, sempre eu friso, né? Porque sempre tem um que entra em defesa. É engraçado que assim, se você, se eu faço uma crítica dessa e você não é assim, por que que você entra em defesa? Né? Aí eu sempre digo, tá, ok, nem todos, nem todas, eu não generalizo. Mas uma boa parte deles são assim mesmo, são baseados, ao invés de pegar a Bíblia e guardar em casa e ficar com a Constituição na mão, não, eles limpam a bunda com a Constituição e prezam a religião. O nosso país está um caos, está ficando cada dia pior, eu estou com medo daqui virar um país que vai ser assim, a caça às bruxas, sabe? Deus ajude que não, eu prefiro que isso seja apenas pessoas que estão desesperadas, porque sabem que nós estamos evoluindo, que nós estamos nos empoderando, que a gente está procurando os nossos direitos, estamos estudando, e não vai ser fácil chegar com a Bíblia e dizer que a gente tem que se matar porque nós estamos execrados, já condenados em vidas, né? Nós temos conhecimento para rebater esse tipo de pessoa louca, de gente desequilibrada, que não sabe respeitar as diferenças das outras pessoas. Hoje, atualmente, eu trabalho na SP, Escola de Teatro, que é uma escola vanguardista, que foi a primeira escola, pelo menos que eu conheço, se vocês tiverem alguma outra, puderem me dar uma referência, eu vou agradecer. Mas, por enquanto, hoje só existe a SP, Escola de Teatro, que na sua fundação abriu 5% de vagas para travestis e transexuais trabalharem nessa empresa, está no Estatuto da Escola. E eu estou lá há quase dois anos, eu sou recepcionista, moro numa ocupação, em um espaço aqui no centro, porque não só para nós, travestis e transexuais, mas para as famílias, de um modo geral, é muito difícil viver nessa cidade, porque é muito caro, é extremadamente caro viver aqui. E aí eu optei, ou eu pagava a minha faculdade, ou eu ia morar numa ocupação, ou eu ia pagar aluguel. Aí eu optei, continuar estudando, pagando a minha faculdade, eu faço serviço social, eu estou no quinto semestre, estudo na Uni9, aqui da Barra Funda, e estou lutando, a luta é todos os dias. Sou representante da associação, da CAIS, e justamente a associação surgiu depois dessa minha agressão, e de eu entender que, se nós não cobrarmos do próprio Estado que ele faça algum trabalho, que não é que beneficie, mas que dê uma base igualitária para nós, com relação aos gays, a gente não iria avançar. Olha, o Brasil tem alguns avanços. Ele avança no sentido de quando alguns Estados brasileiros criam leis para que protejam as nossas crianças, adolescentes, mulheres e homens, travestis e transexuais. E, quando essa lei foi implementada, e foi sancionada, foi menos de 15 dias, o Estado inteiro de São Paulo sabia disso. Todos os lugares que você entrava tinha a placa, proibido fumar, no banheiro, nos bares, em todos. Com a lei que protege travestis e transexuais de discriminação, que é a lei 10.948, que já vai fazer 12 anos, você nunca ouviu falar nela, já? Mas a lei do cigarro, já. Entende? Que o Estado avança e ele retroage? Ele avança quando ele cria a lei, quando o governador vai lá e sanciona a lei. Aí, qual é a nossa falha também? Nós não cobramos, não exigimos que essas coisas sejam efetivadas, que essas leis sejam efetivadas. Os prédios públicos não são sensibilizados para respeitar a identidade de gênero. Então, assim, são avanços e retrocessos. Nós temos aqui em São Paulo o ambulatório para travestis e transexuais, que é localizado lá em Santa Cruz, na estação, ali no bairro Santa Cruz. E aí, não existe sensibilidade suficiente para uma enfermeira entender que eu sou uma pessoa trans e ela não pode me chamar pelo meu nome de homem. Ainda acontece isso. Uma menina, uma menina que se entende quanto homem trans, não quer ser chamada pelo nome de menina. e ela vai no ambulatório de travestis e transexuais para ser acolhida, ela se sente mal e não quer voltar lá. Por quê? Porque ainda existem algumas falhas nesse sentido. Avançou em ter um centro? Claro, claro que avançou. A gente tem hoje um centro que acolhe a gente, que dá tratamento de hormonoterapia, mas ainda existem essas micro falhas que não deveriam existir porque você está num centro de referência para a comunidade travestis. E isso ainda acontece. Entende? Então, assim, se eu for te dar uma nota para o Brasil no sentido de leis, eu vou dar a nota zero. Porque nós não temos uma lei que garanta a nossa identidade de gênero e que a gente seja respeitada enquanto nosso nome. Na Argentina, já existe a lei de identidade de gênero que você vai num cartório e muda seu nome. Aqui você precisa provar com laudo, você tem que entrar num CID, que é CID 10, que você é uma pessoa que tem transtorno de identidade de gênero. Você precisa fazer um tratamento de dois anos para poder receber, senão você não consegue. E você tem que entrar com a ação na justiça. Se você cai na mão de um juiz conservador, ele não dá, porque ele entende que mulher é aquela que nasceu biológica, não é aquela que se constrói, como disse Simone de Beauvoir. Então, você vê que existem os retrocessos gigantes. Assassinatos, acontecem muitos assassinatos contra avestis e transexuais. E não existe a lei que possa proteger a gente, que é essa que a gente tanto pede, que é da homofobia, que é a PL 1, 2, 2, que acabou sendo engavetada. Então, existem avanços e retrocessos. A gente avança aqui quando um progressista entende que nós temos que ser respeitados como qualquer outra pessoa e a gente não pode ser desrespeitados pela nossa sexualidade, pela nossa identidade de gênero, mas existem outros políticos, advogados, juízes, médicos, enfermeiras, pessoas da sociedade não querem entender que nós não vamos sumir da terra, nós estamos aqui e que a gente precisa dialogar com os movimentos, que os movimentos precisam intervir mais, precisam cobrar mais. Entende? Então, o que eu digo aqui, com relação à lei, nós estamos zero e com relação a alguns decretos e algumas resoluções, nós temos pontuais em algumas cidades, mas nós não temos uma lei. Porque a gente precisa de uma lei que possa de fato defender e ajudar a gente. Não, eu nunca quis fazer a cirurgia de readequação, que a gente usa esse termo, porque, geralmente, assim, eu tenho amigas que já fizeram dizendo para mim, Renata, eu fiz a cirurgia porque eu quero ser reconhecida enquanto uma mulher com vagina, com a minha documentação, e lá, qual é a decepção delas? E eu já tinha entendido isso há muito tempo. É que quando elas fazem, elas querem ser aceitas enquanto mulher. E a sociedade vai sempre dizer aquela dali é um homem que nasceu e fez uma cirurgia. Então, naturalmente, nunca vai ser vista enquanto mulher. Eu não quero fazer a cirurgia, não é por conta disso, tá? Mas eu estou dando uma explicação, assim, mais abrangente. Eu não tenho necessidade de fazer cirurgia, de retirar nada. eu tenho de colocar algo que eu não tenho. Então, exemplo, uns seios, fazer, queimar os pelos no laser, sabe? Coisas assim. Mas tirar, fazer uma cirurgia para retirar ou para readequar o sexo, eu sou uma mulher. Meu nome é Renata e para mim basta. Para mim basta. Eu respeito e jamais vou falar contra quem quer fazer, que não se sente bem vendo seu peito e seu pênis, se sente mal vendo os dois. Eu não me sinto nada, nada, absolutamente. Eu sou super resolvida sobre esse assunto e não vou fazer cirurgia para ser aceita, mais aceita ou menos aceita. Eu quero ser aceita enquanto pessoa, cidadã, brasileira, pagante dos seus impostos, votante, eleitora. É para isso que eu luto e é por isso que eu fico nessa batalha, que eu poderia ficar de boa em casa. Eu tenho 38 anos, já passei por tudo que deveria passar sobre as conquistas. Hoje eu estou terminando um curso de faculdade, eu sou cantora, faço show nas casas noturnas, tenho uma vida muito, muito tranquila sobre esse assunto. Não sou rica, não tenho casa, não tenho carro, mas eu tenho dignidade. Isso para mim é super importante. Mas eu sou uma pessoa política, militante, que isso é nato, está na minha pele, está em mim. Entende? Então eu não posso ver uma desigualdade e achar isso natural. E achar, foda-se, não é comigo. E precisa existir pessoas como eu para batalhar por pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu. Se não, como era que o mundo seria? Se todo mundo acha que não precisa fazer nada e que o outro foda-se, que espécie de ser humano nós somos. E existem pessoas assim. Então precisa de ter alguém como eu para equilibrar essa balança. E mais outras pessoas também como você que está aqui fazendo uma matéria para dar uma visibilidade positiva para a gente. Dizer, olha, tem travestis que roubam, que são presas, que traficam, que não sei o quê, como tem homens que roubam, que traficam e tal. Não é pela sexualidade que a gente deve julgar a pessoa. Isso é um ponto positivo para a imprensa do bem. E eu sempre faço, sempre dou entrevista quando é a imprensa do bem. E que não quer usar isso para fins próprios apenas. Que seja para fins próprios, mas que isso se prolifere enquanto uma coisa boa. Então, por isso que eu estou aqui. Olha, sexualmente, os homens nos veem como objeto sexual para a realização dos seus desejos mais obscuros. Sabe? Por exemplo, se o homem ele tem tesão de fazer sexos escatalógicos diferentes e escrotos, ele acha que por sermos travestis nós aceitamos tudo, nós topamos tudo. Enquanto que com a mulher biológica é papai e mamãe levar para o cinema para mostrar para a sociedade. E aí eles caem do cavalo quando eles chegam para nós e nós somos iguais a você. Então a gente não quer fazer nada que agrida a nossa integridade enquanto pessoa. e isso é perturbador para os homens. Então eu nunca namorei, eu tenho 38 anos, eu só fiz sexo com muitos homens, eu trepei com muitos homens na minha vida inteira, desde os 13. Tive relações sexuais com mulher quando eu tinha uns 17 anos, mas não para me reafirmar, eu já sabia o que eu era, eu só queria experimentar fazer sexo com uma mulher para saber. Mas eu não tenho uma coisa, eu nunca me senti um heterossexual, um homem que gosta de mulheres e que quer ter relações sexuais com mulheres. não, eu tive relações com uma mulher porque eu queria, sabe assim, mas não tinha o desejo sexual no corpo ou no ser. Na verdade, os seios que eu tenho hoje eram os seios que eu vi da primeira mulher que eu transei, porque eu queria aqueles seios para mim, sabe? É uma coisa assim, meio filosófica, então não tinha muito essa coisa. Então eu percebi isso, é muito difícil um homem se relacionar com uma travesti ou com uma transexual, primeiro que ele é covarde, ele é covarde ao extremo, ele não tem coragem de assumir que ele gosta de uma pessoa que é sexualmente diferente, que tem peito e tem pau. Então isso para ele é gostoso, ele faz, ele brinca, faz tudo com a gente, tudo que você possa imaginar, claro, com a minha permissão, eu não faço nada que eu não queira, mas isso tem que ser escondido, tem que estar num quarto sem que as pessoas vejam e assim, a gente não pode ter uma demonstração de carinho socialmente porque isso não é cabível para nós. Então assim, relacionamento amoroso eu nunca tive de alguém me assumir e de estar comigo, eu sempre tenho relacionamentos sexuais, sou feliz com isso? Não. Gostaria de ter alguém que me assumisse, que me amasse, como você precisa ter um ser, como outra pessoa precisa ter alguém. Mas enquanto isso não acontece, eu não vou me jogar do oitavo andar, pode ficar tranquilo. Do décimo primeiro que é onde eu estou. Aqui que a gente conversou, você conseguiria só explicar essa questão da diferença entre identidade de gênero e orientação sexual e falar se as pessoas confundem. Olha, identidade de gênero é masculino e feminino. Nasceu menino ou nasceu menina. Isso é gênero. Orientação sexual é como você se percebe, como você se encontra na vida. Então exemplo, eu nasci menino, sexualmente menino. O gênero é sexual masculino. E eu me identifico como? Como uma mulher. Vocês podem discordar disso, mas é o que eu me vejo, é como eu me vejo. Então eu me vejo enquanto uma mulher que nasceu em um corpo masculino. E aí o que eu faço? Eu vou me readequando com as cirurgias, pondo próteses, fazendo não sei o que, lá, lá, lá. Isso é a minha identidade de gênero, desculpa, a minha identidade de gênero sexual é masculina e a minha social é feminina, para ficar mais claro. Então hoje eu sou Renata e eu não sou Renato, porque eu tinha que estar adequado, se eu nasci com pênis, eu tinha que estar adequado, né? Pênis, Renato. Não, eu tenho pênis, tenho peito, sou Renata. Entendeu? Ficou confuso. Não, acho que deu. Tá bom. Você conhece pessoas que, por serem trans, sofreram algum tipo de violência, como é que você sofreu, ou uma espécie de preconceito? Sim. Ou tiraram a própria vida? Minha filha, todos os dias no Brasil acontece morte de pessoas LGBT, sobretudo travestis e transexuais, e os evangélicos, também vou dizer a vocês que não estou generalizando. Eu falo os, mas vou dizer então alguns evangélicos de uma camada muito retrógrada, muito atrasada, diz que não é culpado quando uma travesti se joga de um prédio ou quando um gay se mata. Por quê? Argumentando que o que ele diz é apenas o que está na Bíblia. Nós sabemos que alguns evangélicos incitam o ódio. Se você diz que uma pessoa ela é execrável, como eu já ouvi pastores dizer, que porque nasceu menino e assume a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual como menina, ele é execrável. Você acha que você não está induzindo alguém que tem raiva chegar e bater, já que eu sou execrável, então podem bater. Então hoje morrem várias meninas travestis e transexuais e lésbicas. No Rio Grande do Norte, há um tempo atrás, não sei exatamente o tempo, os pais, uma família se juntou e matou um casal de lésbicas e enterrou de cabeça para baixo. Matou por quê? Porque elas são mulheres? Não, porque elas são lésbicas. Travestis morrem e não são quantificadas. Por quê? Porque nós não temos a lei de identidade de gênero que diz essa pessoa morreu é travesti. Então a gente é quantificado enquanto gays. Mas acontecem muitas mortes, todos os dias acontecem. a violência e essa violência que acontece conosco não é violência porque o país está violento que eu odeio quando os evangélicos dizem que não, mas a morte acontece com todas as pessoas todos os dias. Mas você não morre porque você é loira e eu morro porque eu sou trans. Você entende isso? Não dá para dizer que as mortes acontecem porque é um país violento e que mata todas as pessoas. Não, você morre porque você é travesti. você morre porque você é gay você morre porque você é transexual é por isso que você morre. Você não morre porque você é negra você não morre porque você é gorda você não morre porque você é anã entende? Então para os evangélicos tem que parar com essa história e dizer generalizando ah mas a violência está generalizada e as pessoas morrem todos os dias não, mas não morre por ser heterossexual eu morro por ser trans entende? Eu fico até exaltado às vezes porque é irritante ele subestima a inteligência da gente sabe? Usa um discurso enviesado de religião para pregar o ódio e ainda diz que não é não, a gente não prega isso a gente ama vocês a gente condena a ação de... ah, por favor não vamos dar nomes para a gente não não dar hipótese para eles se essa questão fosse trabalhada em sala de aula demais pelo amor de Deus olha eu sofri durante 15 anos que agora eu sei que é bullying na época a gente não sabia mas eu tenho cicatriz aqui ó na minha testa de pedrada que eu levava na escola por quê? porque ninguém queria discutir e nem entender o que que eu era que espécie de ser humano eu era? uma alienígena? então se hoje há possibilidade dos profissionais criarem um plano de educação que leve para as escolas a discussão sobre identidade de gênero e orientação sexual isso não quer dizer que se você é hétero você vai virar olha a desculpa estapafúrdia que os evangélicos dizem que nossas famílias nossas crianças vão virar gays se levar a identidade de gênero e orientação sexual para as escolas quem é o ser humano que tem a capacidade de ser tão idiota tão burra um psicólogo ou um professor vai numa bancada dizer uma atrocidade dessas ele tem consciência de que não vai não vai mas é que eles estão tão alienados e tão habilolados com essa coisa de que a bíblia condena tudo e que eles preferem que não discuta a sexualidade em escola e que crianças sejam estupradas lá dentro e que não se discuta que criança faça sexo dentro dos banheiros não use camisinha porque a bíblia condena que não pode fazer sexo gente tem que acordar para a vida os tempos são outros então agora vai haver no dia eu quero fazer um apelo a vocês que no dia 11 de agosto aqui em São Paulo vai ter a votação que os queridíssimos maravilhosos vereadores foram contra o plano que foi criado com tanto sacrifício com tanto trabalho eles tiraram identidade de gênero orientação sexual e ainda tiraram que a escola não pode ter lá no plano atual que foi feito o primeiro a sugestão era a sugestão era que não poderia ter mais de uma quantidade X de alunos porque a qualidade de ensino seria defasada se você botasse 62 alunos em uma sala eles retiraram esse também não foi só o de identidade de gênero e orientação sexual então você vê eles não estão preocupados com a qualidade de ensino só estão ligados na questão da religião como se aqui fosse um país não laico que as pessoas tem o direito de ter religião ou não ter e você enquanto legislador tem que fazer as leis para quem tem religião e quem não tem e aí você vai para um púlpito dentro vai para dentro da câmara de vereadores pregar a sua religião eu fui para esses dois encontros que teve lá parecia uma igreja uma igreja evangélica então eu vou fazer um apelo a vocês no dia 11 de agosto vai ser votado o plano municipal da educação aqui em São Paulo quem puder ir para ajudar a gente a barrar essa asneira essa loucura desses vereadores por favor vocês estão convidadíssimos isso está acontecendo no Brasil inteiro isso é muito perigoso como que você vai tirar a identidade de gênero e orientação sexual das escolas está rolando na internet uma campanha chamada eu quero identidade de gênero nas escolas entrem nas páginas de fanpage tudo que aparece lá então se vocês querem apoiar pode fazer uma foto dizendo eu quero identidade de gênero nas escolas para minha filha não ser estuprada ou eu quero identidade de gênero nas escolas para não sofrer homofobia ou para não sofrer transfobia isso é muito importante é no canal das B a gente apoia essa causa tem uma poesia que eu sempre faço que é de um amigo meu chamado Velasque Brau e eu acho que ele é bem ele sintetiza o que eu poderia dizer ele diz melhor então eu vou eu vou fazer e na hora que você for editar se ficar muito grande você vê o que é melhor diz assim cada um é feliz do jeito que pode eu posso gargalhar mas você também pode e assim vou vivendo tropeçando caindo sempre a levantar só tenho a agradecer erguer as mãos para o céu por mim e por vocês por tudo que Deus nos deu sabe por quê? eu sou feliz desse jeito eu só tenho amor no peito e o amor comanda tudo na minha casa só tem espaço para a alegria o estresse a rotina o dia a dia não consegue me atingir a gente é o que é cada um tem seu valor sofra menos plante amor salve a nossa mistura de cor me aceitem assim e eu respeito vocês assim somos filhos da sorte sobrevivemos por um triz e não tememos a morte viver é meu esporte beijar na boca e ser feliz beijar na boca Obrigado.